Que triste, hein, velho. Aquele jogo era meu. Misplay, velho. Acontece. Que merda. Eu misplay bobo ainda. Quer dizer, não foi tão bobo assim, mas... Vamos misplay. Ok, isso é uma boa curva. Estamos felizes. Mas eu rastei, gente. Protegi, isso é verdade. Estou falando que não era letal só. Uau, esse é um começo bom pra gente? Não, na verdade não. Na verdade não é tão bom assim, mas beleza. Isso foi um puta counter dele, mas isso aqui é meio... Isso com drop 3 é meio bosta. Ou face mesmo. Bora face mesmo. Ok. What? Hum, isso foi bem esquisito. Provavelmente ele tem 3 manos de dano em tudo. Bom, foda-se. Eu aceito essa drop de reforma? Foda-se, ele vai sair da curva pelo menos. Hum. É, 3 manos de dano em tudo. Não tinha muito como eu jogar em cima disso, certo? Mas isso é ok, então. O que que pareça, isso é bem. Consigo matar essa criatura aqui de boa. Acho um yeti de boa. Ou forço o ping dele. Ele baixou duas criaturas de 3 manos, então forçar o ping dele, talvez zoe o turno dele. Vou fazer isso. Vamos fazer isso. Perna cruzada. Perna cruzada. Ele teve outro turno 3, que merda. Hum, acho que ele vai ter que aderir a troca aqui. Ou será que não? Ah, vai ser bom, hein? Mas eu vou usar a minha curva. Não, vou pressionar dano nele, vai. Fuck that. Isso aqui é muito bom contra isso. No próximo turno eu posso usar a minha curva de novo, mas... Talvez o Game Trocas ainda melhore, certo? Ele vai querer, talvez, bater aqui, putucar aqui, talvez. Talvez eu consiga usar isso com mais um de dano disso aqui pra matar outra coisa. Não, ele vai ter portal da Serra do Fogo, mas tudo bem usar portal nisso. Um resultado bom até. Ok, eu saio da curva de novo. That's fine. Ou será que não? Tá difícil querer sair da curva, hein, galera? Tá difícil. Tá verdadeiramente difícil. Não, acho que eu vou sair da curva mesmo. Qual é? Eu baixo isso, no próximo turno, se eu conseguir dar 6 de dano... Eu já limpo a mesa dele. Deixa uma criatura que ele quer usar polimorfia ou bola de fogo, o que for, que ele tiver de remoção aí. Que é menos importante que isso, certo? Oh, meu Deus, sem palhaçada. Isso é uma palhaçada. Oh, será que não? Ok, beleza. Incrível. Ok. Tapar na ordem errada aqui, foda-se. Tô nem aí. Vou machar essa porra aqui, 9-9. Tu acha que o Trump na presidência dos Estados Unidos vai aumentar muito o pranço da mandioca? Da mandioca, com certeza não. Uau. Ok. Uau. F***ing scary, hein. Beleza. Vou jogar em cima de um teste de controle mental aqui. Vou baixar outra criatura gigante pra ele ter que lidar. Pelo jeito, ele deve ter um gol plomejante, talvez. Mas eu não tô conseguindo ter um bom gol plomejante, exatamente. Ordem perfeita igual a minha. Yeah. Tapar pro outro bicho gigante. Top. Top. Stouts. Outro bicho gigante pra você lidar. Fica à vontade. O que eu achou da nova 6-6? Warlock 3 de dano em tudo. Forte pra caralho. Warlock vai ficar bom na arena. Só que ele não é absurdamente broken igual o gol plomejante, que eu ainda acho que ele é meio estacional. Ok. Agora eu tenho chance de perder esse jogo ainda, que pareça. Que ele pode limpar o próximo turno com o gol plomejante. Que legal. Que legal. E eu não tenho muito que eu possa jogar aqui, não. Merda, velho. Fucking magos, velho. Olha que bosta isso, velho. Olha que bosta. Eu não posso dizer nada aqui. Que bosta. Vou baixar Nesoth mesmo. Eu vou excitar a Rota Lodo. E... O Rastejante Assobrado, que são criaturas que não vão morrer pro gol plomejante dele, nem o Nesoth. É a única criatura que não morre pra Nesoth, praticamente, que eu posso baixar. Porque essas três aqui, ó. O gol plomejante é limpa aqui e limpa aqui, tá? Então... Pelo menos aqui ficou um dois vivo. Ele vai ter que pingar isso aqui. Ficam dois. Fica dois um um e uma cinco sete. Não precisa ser legal nem... Vamos supor que você trabalhasse um policial e fosse legítima defesa. Mas se fosse legítima defesa, estaria no meio da adrenalina, né? Uma outra... Outra... Ah, daí você fala, né? Se você trabalhasse na prisão, precisasse executar um condenado eletrificado. Bom, eu não trabalhei na prisão pra fazer esse tipo de coisa. Com certeza. O escutado era letal? Foi mal. Perdi a letal, galera. Perdi a letal. Pensa num cara que não morre, galera. Ele tá morto? Ok, isso é letal, né? Não conseguiu usar a escudada na face. Eu não quero isso, coisa certa. Não é uma combinação muito boa. Eu tenho... Eu não tenho muito drop de três manos, mas eu vou manter o Yeti, foda-se. O Yeti é muito bom. Yeti es bueno. Eu devia ter tirado o Yeti. Talvez devia ter tirado o Yeti. Olha, não é um mago. Uau! Uau! Já tá no vibe do Team Cabal, já. Já toma. Já toma. Ok, esse é um bom começo pra ele. That's a good começo for him! Ok, se eu não comprar um turno 3, vai ser meio triste isso, né? Hum, hum, hum. Esse é um belo começo pra ele, hein? Uau! Que merda, hein? É, foda-se, ó. Talvez não foi bom ter feito... Não, eu não devia ter feito isso, não. Eu devia ter ido face. Porque daí ele faz essas trocas muito boas. Ele bate aqui, bate aqui. E aí, normalmente eu tenho um bom espiral da morte até, mas... Eu não botei exatamente, porque eu não tenho turno 3. Eu espero que ele vá face aqui. Ele não vai, ele vai fazer as duas trocas. Não, ele... Ok. Tô ok com isso. Ele provavelmente vai ter buff aqui. Como um bom paladino 7-1, ele vai ter alguma coisa pra lidar com isso. Isso é assustador. Tô com muito medo de baixar isso aqui. Uma vara prateada me come. Perco o jogo uma vara prateada. Mas acho que eu não tô em condição de jogar em cima de uma vara prateada aqui. Eu vou arriscar. Buff me ia foder com Yeti também, acho que é forma, até. Então, buff, beleza. Eu vou ser punido e foda-se. Na verdade, esse aqui meio que é... Se não é ser dos campeões, esse aqui acho que é menos punido. Ah, era prateada. Perdi. Que merda. E aí, tipo, esse tipo de deck... Eu tenho que ter um começo muito bom ou ter uma resposta muito boa pra ganhar, mas se não eu perco. Eu não consigo lidar com... Um começo tão destruidor em tempo, assim. Começo a tomar muito dano. Eu estou pronto! Hacking the butt! Hum... Hum... Começo a missplay aí pra nós, vai cá, né? Não? Não. Sem missplays. Só violência. Não missplays. Only violência. O que é o missplay dele? Tá real? Se fosse o nome do lobo, ó, tá real. Top 10 consagração! Consagração! Os portões estão abertos. Tá foda! Sujo! Simplesmente sujo! Pior que nem é tão bom, assim, esse bagulho. Mas a questão é que eu não consigo lidar com essa mesa com esse deck. Eu precisava de um poder esmagador e... ou chama sombria pra ganhar esse jogo. Como é duas cartas, é meio pouco provável, né? Esse lobo foi um belo missplay dele, né? Se ele tivesse posicionado aqui, ele teria uma troca muito boa aqui. Não que ele pudesse prever isso, obviamente, né? Mas esse lobo... Foi muito ruim esse posicionamento. Foi muito ruim. Ele não ganhou nada com ele. Foi prejuta, né? Ele perdeu um de dano naquele turno que ele baixou. Como é que eu ganho esse jogo mesmo? Eu acho que eu perdi, galera. Eu acho. Cantei a vara, a vara veio e me arregaçou, velho. Arregaçou, mano. Eu preciso comprar poder esmagador disso aqui. Chama sombria... Do começo do culto, preciso comprar uma carta. E as duas cartas sem ser poder esmagador, chama sombria. E nem assim eu acho que eu ganho, mas... Calma aí. Isso é letal? Não. 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 Nós estamos vivos. Chama sombria? Faltou a chama sombria só. Faltou só a chama sombria. Deixa eu comprar aqui. Tentar comprar a chama sombria. Porra! Tem como ficar vivo ainda com a rota lodo, velho? Mas tem como. É a rota lodo, certo? Então eu mato isso. E eu tô morto. Eu mato isso. Aí ele bate aqui. Ele bate aqui. Eu tô morto. Yeah, GG. Yeah! Vixe. Muito triste. Vamos manter essa mão. Vamos manter essa mão. Me explay? Não tapou? Tá certo, Rosane. Tá certo. Isso aí, Rosane. Tá certo. Eu me explay. Eu não tapei, mano. Caralho. Que misplay meu, mano. Não dei tap, mano. Caralho, velho. Caralho, mano. Oh, meu Deus do céu. O mago começando com isso? Sério mesmo? Vai ser assim mesmo? Não assim. Eu acho que eu tenho que começar já moedando isso aqui. Porque se isso aqui puxar uma entidade de espelho, eu ficar bem triste. Ter que dar um shaft de gun pra ele. Será que o TAP podia salvar? Porque eu tô achando que realmente a maioria tá falando sério isso, velho. Não sei se vocês lembram, galera. Eu tava com dois de vida, viu? Não sei se vocês lembram. Eu tava com dois de vida. Dois de vida. Não é uma vida assim muito boa, assim, pra se dar quando você usar os poderes heróicos, velho. Se ele tiver aquele 3 de dano, ou 3 mana, dá 1 de dano em todo, eu perco o jogo. Bora. Adoro. Adoro! Não perco o jogo. Uau! Isso é counter spell? Isso é meio triste, na verdade. Tô triste pelo counter spell, certo? Estou? Isso é demônio? É. Não, pode ser vaporizar, na verdade, né? Ok. Melhor ainda. Even better. Eu queria usar isso e isso, mas não posso usar bomba negra nisso, né? Então, vamos sair fora da curva. Médico! Não entende de ironia, não. Não, não, não. Eu entendo que algumas cêneras estão falando de ironia. Até que eu falei. Bom, eu imagino que algumas estão sendo irônico aqui, né? Pá, mas... Não, eu conheço o chat também. O chat... Conheço muito bem o chat. E o chat, às vezes, meio que... Então, esse é um puta poder esmagador, né? O problema disso é que eu não tenho follow-up. Follow-up aqui é usar fogo demoníaco e... Ouversão de vida. Não sei se estou feliz com isso, exatamente, não. Bom, acho que simplesmente eu baixar esse egrid e ser punidado por uma nevasca. Não vou jogar em cima de nevasca. Ah, ok, vai. Vou tapar aqui. Boondei. Boondei, galera. Boondei. Não tem outra sinergia de demônio, certo? Você gostou? Que bom, cara. Que bom, cara. Que bom. Que bom, cara. Que bom que você gostou. Fico feliz. Próximo turno eu deixo ele com 18 de vida, né? Isso é meio triste. Eu queria baixar isso. Ih. Ih. Começar o palhacitos? Palhacitos. Não tenho curva. Agora eu tenho. Eu gostei disso. Tem o famoso golpe lamejante, mas tudo bem esse golpe lamejante até. Não é um golpe lamejante destruidor. Mota para esmagador na arena? 6 de 10. Ok, isso é bem lento. Esse é um turno bem triste pra mim, porque... Eu queria fazer uma troca aqui, pelo menos. Mas se eu faço isso, eu só dou 6 de dano nele. E eu não consigo baixar isso como 9 de 9. Então eu jogo um mild? Eu não gosto de jogar um mild aqui. Bom... Isso é ser um 9 de 9. Ele dá golpe flamejante. Ele tem que sacrificar os dois. Então eu tenho total iniciativa de mesa ainda. E uma 1. Se isso aqui não acertar isso, tudo bem. Tem golpe flamejante. Ele não tem golpe flamejante. Isso é desespero. Ele ganhou no desespero. Bom para ele. Isso foi triste. Isso foi total desespero. Se ele tivesse perdido isso... Uau. Só vai pingar esse turno? Isso foi um bom ping pra mim. Isso foi um ótimo ping. Isso foi... Isso foi um ótimo ping. Isso foi um ótimo ping. Eu não entendi essa jogada dele. Não pareceu nada certo que ele fez. Não pareceu nada, nada certo. Vamos misplay dele, provavelmente. Vamos misplay dele, provavelmente.